Boa tarde, meus amigos queridos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Como vocês estão? Aqui nós estamos bem, graças a Deus. E hoje é quarta-feira e eu tô indo lá no mercado à procura de orquídeas baratas ou plantinhas baratas, que hoje é dia de promoção. Tenho postado já alguns vídeos, né, indo lá no mercado. E o pessoal gostou bastante, pessoal, então eu resolvi que cada vez que eu for lá, eu vou dividir com vocês aí esse passeio, tá? O vídeo é curto, é rapidinho. Já peço que deixem um like aqui nesse vídeo, deixem nos comentários o que vocês acharam dos preços das plantas e no final desse vídeo eu vou mostrar pra vocês o que eu trouxe aqui pra minha casa, o que eu trouxe pra morar aqui junto com as minhas princesas, tá bom? O vídeo é rapidinho, pessoal, espero que vocês gostem. Eu passo com muito amor pra vocês, tá? Vamos lá comigo, então, pessoal? Vamos lá, então! Ai, gente, que lindo esse Oncidium! Já cheguei gostando! Olha que lindo! Vamos ver o preço dele! R$ 26,99 Nossa, gente, tá lindo! Ele tá até se destacando aqui no mercado Olha esse outro Oncidium, que coisinha mais fofa desse mundo, gente! É o mesmo preço, tá, gente? É... R$ 26,99, né? Olha essa catleia aqui, amarelinha, é a mesma da outra semana que a gente veio, ó R$ 29,90, tá o mesmo preço Mas não vou levar, não! Eu sei que ela é lindíssima, gente, mas eu não vou levar Ai, vamos ver mais o que tem aqui pra gente ver As calanchões estão lindas, maravilhosas Essa eu já levei Essa é R$ 3,99, né? Tá bom o preço dela, gente Vamos ver o que tem mais aqui A zaleia, nossa, que flor enorme, gente! Olha que linda! Bem aberta essa flor dela, bem bonita mesmo Várias cores Bem bonita ela R$ 12,90, tá bom o preço Não tá caro, não Tá meio vazio aqui, acho que eu vim tarde demais, gente Aqui quando chega, ó Já vai tudo de uma vez O pessoal já vem rapidinho As suculentas estão bem bonitas também Bem lindas mesmo Gracinha, né? Vamos ver o que tem mais aqui pra gente se deliciar, né? Eu venho aqui e parece que elas estão aqui pra mim, gente Olha só Olha os cactos Que gracinha, gente! Tudo com florzinha artificial R$ 3,69 Essas coisinhas ali nos cactos é artificial Olha as fal, gente! Maravilhosas! Minhas queridinhas do meu orquidário Foram minhas primeiras orquídeas Olha essa, que show! Nossa, maravilhosa, gente! Olha essa aqui, meu Deus! Coisa mais linda! Ai, gente, eu não sirvo, viu? Pra vir nesse lugar Dá vontade de levar tudo, gente Como que faz? Vamos ver que preço dela R$ 39,90 Ah, tá salgadinho, gente Ainda não tá bom o preço essa semana Olha que fofura, Marcie! Olha aqui, amiga! Sua cara! Essas menininhas Coisa mais fofa! Olha, gente! R$ 3,99 A violeta tá bom o preço Agora, esses aqui Eu já levei da outra vez, né? Não vou levar de novo, não Mas estão lindas Vamos dar mais uma olhadinha Nessas lindezas Nessas falsas aqui Maravilhosas! Olha isso, gente! É um desenho de Deus! Pelo amor de Deus Olha que coisa mais linda! Gente, então A escolhida de hoje Foi essa belezinha aqui Que eu achei muito linda E me lembrou demais A minha amiga Marcie Lá do canal Orquídeas e Trilhas e muito mais Eu vou até chamar Essa menina de Marcie agora Tá bom, gente? Eu gosto muito da Marcie E eu acho que ela tem Um igualzinho Que eu acho que eu já vi Em um dos vídeos dela Uma violeta desse jeitinho aqui E eu achei a florzinha dela Bem grande pra violeta, gente Eu achei muito linda essa cor E eu trouxe pra casa também Porque estava a R$3,99 Se eu não tô enganada Um preço muito bom Vou tirar a embalagem dela Vou passar pra vasinho de cerâmica Porque a outra minha violeta Que eu tinha bastante dificuldade, né? Parece que está dando certo, pessoal Então essa é a segunda Que eu tô trazendo pra casa Depois eu vou mostrar pra vocês Certinho onde eu coloquei ela Onde eu vou cultivar ela Tudo certinho Mas hoje eu não vou mostrar Pra o vídeo não ficar longo Tá bom? Um beijo a todos vocês Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo, pessoal Tchau, tchau